Fazer uso da palavra o deputado de São Paulo, do DEM, deputado Kim Kataguiri. Presidente, senhores parlamentares, eu subo hoje essa tribuna para criticar a covardia do empresariado brasileiro. Todos sabem aqui, é público nesta casa, que somos os maiores defensores do setor produtivo, do equilíbrio fiscal, da reforma previdenciária, aliás, o parlamentar que mais subiu essa tribuna para defender a aprovação da reforma previdenciária, dentro do prazo já estabelecido, com a economia de um trilhão já estabelecida, com o compromisso de que a gente consiga votar posteriormente em lei complementar a implementação do sistema de capitalização, e tem inclusive emenda nesse sentido para que o trabalhador possa utilizar o FGTS como capitalização, num sistema em que não tem custo para transição, na minha humilde opinião, é superior à capitalização que hoje vem sendo proposta pelo governo no sistema de conta nocional, mas o que eu vejo e que vivencio e que os colegas aqui também vivenciam todos os dias nessa casa, nos corredores, são pedidos de emenda para basicamente destruir e desfigurar o nosso sistema previdenciário e a reforma proposta pelo ministro Paulo Guedes. Nós temos aqui todos os dias corporações pressionando para que nós tiremos os seus grupos de interesse da reforma previdenciária, porque grupo A é especial, sindicato B é especial, todo mundo é especial, todo mundo precisa estar fora da reforma previdenciária, e essas corporações pressionam aqui todos os dias contra a reforma previdenciária e também contra a reforma tributária, que tem o seu andamento acelerado, já aprovada a Comissão de Constituição e Justiça, esperamos a breve instalação na comissão especial, mas o que a gente observa aqui, todos os dias, em todas as votações, nas discussões envolvendo a reforma previdenciária, nas discussões envolvendo a reforma tributária, são corporações públicas e corporações privadas pressionando para raptar, para sequestrar um pedaço do orçamento para si. E quem efetivamente gera emprego, trabalha, produz, quem paga imposto, quem financia essa casa, quem financia o Ministério Público, Judiciário, os três poderes da República, todos os serviços públicos, quem paga a conta desse país, se acovarda, não aparece aqui na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional para defender a aprovação da reforma previdenciária com economia de um trilhão, para defender uma revolução, uma verdadeira revolução, no melhor sentido da palavra, no nosso sistema tributário, simplificação tributária, regras objetivas para o poder público, regras claras, prazos para o poder público em suas diversas instâncias, concederem diferentes licenças para permitir a geração de emprego, a geração de renda, facilitar a vida de quem trabalha e produz. Nunca vi, nunca vi nenhum representante de quem efetivamente não vive de sindicalismo e não vive profissionalmente de política, mas quem vive de gerar emprego e renda. Nunca vi nenhum representante dessa classe que deveria defender o interesse público aqui dentro da Câmara dos Deputados. É uma classe intima. Quando eu vejo empresário aqui na Câmara dos Deputados, ou é para pedir subsídio, ou é só para reclamar falando que está muito difícil, que vai para Miami. Ou seja, ou é para pedir uma vantagem para si, ou é para se acovardar. E é justamente esse empresário, essa classe, esse setor produtivo, que eu defendo e diversos colegas defendem, mas não tem como nós continuarmos defendendo com o sistema de covardia, ou com a atitude covarde desse setor, que paga a conta e deveria ter coragem e ter orgulho de dizer que paga a conta e cobrar deste parlamento que faça o seu trabalho. Não dá para simplesmente deixar que grupos de interesses escusos raptem os interesses e as votações do Congresso Nacional sem que vocês se pronunciem de maneira nenhuma. Vocês pagam uma das maiores cargas tributárias do mundo, o imposto mais complexo do mundo, vocês são tratados como criminosos numa justiça de exceção chamada justiça trabalhista, que custa o dobro daquilo que entrega em demanda para os trabalhadores. Para fazer uma parte, um parêntese, seria mais barato, de acordo com as leis, as últimas leis orçamentárias que nós aprovamos aqui nesta casa e que foram executadas pelo Executivo, seria muito mais barato que a gente fechasse a justiça do trabalho e pagasse o dobro para tudo aquilo que os trabalhadores estão pedindo. Mas ainda assim, o empresário tem medo de falar sobre a justiça do trabalho, tem medo de falar sobre o lobby do Ministério Público dentro dessa casa, tem medo de falar do corporativismo do judiciário, tem medo de falar sobre a burocracia que é imposta e votada nessa casa todos os dias, tem medo e se acovarda. Ah, coitadinho de mim, eu sou empresário, eu gero lucro, eu sou vilão, vou ficar aqui escondidinho, eu só vou ficar aqui pagando a conta caladinho enquanto as corporações raptam o dinheiro, que eu, a riqueza que eu trabalhei para gerar, o emprego que eu trabalhei para gerar. Enquanto vocês, honestos, trabalhadores que geram emprego e renda, continuarem com essa covardia, com esse medo de se impor, só sentando no banco dos réus, da justiça, do trabalho, perguntando, ô doutor, quanto é que eu tenho que pagar hoje para esse funcionário aqui que muitas vezes nem trabalhou bem, que foi demitido por justa causa, que deveria ter sido demitido mesmo, mas que depois injustamente trocou uma ação contra mim, mas que eu vou aceitar passivamente porque eu sou um pato. Até quando vocês vão continuar com essa postura covarde, com essa postura covarde mesmo, não tem outro adjetivo para definir? Enquanto nós defendemos a desburocratização, o corte de gastos, o equilíbrio fiscal, até quando vocês vão deixar que as corporações raptem o Congresso Nacional, enquanto vocês reclamam dos problemas do país em congressos fechados entre si, falando sobre o impacto, da taxa de juros na inflação, sobre o impacto do endividamento do país, sobre o déficit previdenciário e sobre N outras coisas que em salas fechadas debaixo de ar-condicionado não adiantam absolutamente nada. Quando é que vocês, empresários que pagam a conta, que pagam os impostos, que sustentam os três poderes, vão vir até aqui na Câmara dos Deputados para propor a emenda de vocês, não para desfigurar a reforma previdenciária, mas para aumentar a economia, mas para representar o setor produtivo, essa covardia é representada e reverberada aqui dentro do Congresso Nacional pelas corporações que raptam o nosso orçamento e que toda semana a gente tem votação, eu particularmente faço parte da Comissão de Constituição e Justiça, de Finanças e Tributação, de Trabalho, Administração e Serviço Público. E toda semana a gente vota privilégio para algum setor ou para alguma corporação. E toda semana essa corporação está lá para aplaudir os parlamentares que votam a favor desses privilégios discursos e rechaçar os que votam contra. E não tem um, um mísero, uma mísera e infeliz alma do setor produtivo que não seja sindicalista profissional, ainda que seja de sindicato patronal, mas continua sendo sindicalista profissional, não tem ninguém que efetivamente é que produza, trabalha, gere imposto, emprego e renda que venha representar o interesse público. Ficam de cócoras para as corporações e deixam as corporações raptarem o parlamento. Vocês representam a maior parte da sociedade, vocês representam a maior parte dos geradores de emprego, dos geradores de renda e dos pagadores de impostos. Mas vocês não têm coragem de pisar aqui ou dar a cara a tapa para promover as pautas de vocês. Nós vamos continuar defendendo. Não temos problema nenhum em continuar dando a cara a tapa e parecer vilão para o Ministério Público, para o Judiciário, para as corporações públicas, parecer os inimigos dos servidores ou parecer os defensores dos grandes bancos ou dos grandes capitalistas. A gente não tem problema nenhum em defender o que é certo e sofrer críticas injustas em razão disso. O problema é fazer essa luta sozinho. O problema é fazer essa luta enquanto o setor que é o maior beneficiado por isso, que é o setor honesto, que trabalha, que produz, que paga imposto, simplesmente assiste, reclama, diz que não tem nada bom, só joga pedra no Congresso, só joga pedra na Presidência da República, mas não faz absolutamente nada para mudar essa situação. Enquanto vocês continuarem nessa situação de covardia, que ora vocês vêm aqui para pedir subsídio ou para pedir empréstimo do BNDES, ora vocês vêm aqui para reclamar e falar que está muito ruim, que vão embora para Miami, a situação do país vai continuar a mesma. Não adianta ficar quieto achando que as coisas vão mudar na inércia. As coisas mudam na inércia. Mudam na inércia. E tem mudado nos últimos anos. Tem mudado para pior, para muito pior. Diferente das empresas dos senhores, o país não tem CNPJ, o país não pode pedir recuperação judicial. O país sempre pode piorar. Está ruim. Sem a reforma da Previdência vai ficar ruim, vai ficar pior ainda. Tem como ficar pior e cada vez pior. O país não atinge o fundo do poço. Não existe fundo para o poço do país. Sempre tem como afundar mais. Dá para ir para a situação da Argentina, vai com a inflação de 30%, pede empréstimo para a FMI, dá para ir para a situação da Venezuela, dá para ficar cada vez pior. Tem sempre como piorar. Não tem recuperação judicial, não manda funcionário embora, o país continua quebrando para sempre, piorando. E enquanto os senhores continuarem na inércia, vão continuar pagando para palhaço de corporação pública utilizar o parlamento como picadeiro, vão continuar pagando a conta, vão continuar assistindo o país afundar e vão continuar reclamando sem fazer absolutamente nada. Obrigado, senhor presidente.